E aí rapaziada beleza level one aqui com mais um vídeo para vocês trazendo aqui crítica ops vou fazer aqui três esmobos aqui por cima no mapa boreal eu quero que a primeira smoke cai aqui ó vamos tentar colocar ela aí sendo que o ct geralmente fica aqui nessa área aqui né esperando você passar lá se for roxar ou aqui então vamos lá dentro da primeira smoke eu vou vou tentar fazer ela de dois pixels primeiro vai ser daqui ó você vem andando aqui quando travar aqui nessa parede você vê esse tracinho puxa para o lado se atirar o smoke pula certo eu acho que essa passou direto não deixa eu ver é deu certo é mais ou menos agora aqui ó se você tiver aqui ele não vai ver ok esse é o primeiro pixel que dá para fazer ela dá para passar tranquilo então vamos vamos tentar fazer ela de outro pixel aqui agora o segundo vai ser dessa esquina aqui ó ó certo ó Zerar aqui no cantinho Vamos lá e o lag tá solto tem ninguém na sala mas o lag tá grande aí ó de dois piques deu certo colocar aqui dentro bem aqui na frestina ficou tão perfeito mas esses dois lados dá pra fazer ela de boa só você continuar treinando aí pixel você vai conseguir ela tranquilo agora vou fazer duas lá para o bom site não é geral não especificamente com o bom site da b1 vai ser no armário ea outra vai ser no escuro tentar tampar aquela porta do escuro vou mostrar onde é que você teve geralmente fica aqui aqui no armário costuma sempre ficar um aqui ó olhando se você passa lá certo mesmo o que é para ela geralmente é para ela cair aqui ó aqui em cima vou tentar fazer ela esse ferro aqui ó escora nele aí tem aquela linha ali ó e sobe só para subir certo e já tem a base mais ou menos aí só mais e não pula nessa que é é só normal se atira normal é no cartão em cima não mas o objetivo é é só para aquela visão ali ó vamos fazer ela de novo mas carro certinho agora que a primeira certinha agora eu creio que agora ficou boa em e aí é isso aí não tô conseguindo botar ela bem aqui onde eu quero não mas mas tampou e a outra agora nossa senhora tem travado velho olha isso e a outra eu quero que ela cai geralmente é e por aqui assim caso alguém fique olhando aqui ó e essa festinha vai tampar essa visão tô aqui ó escorado essa folhinha aqui ó sobe um pouco por lá da folha e joga sem pular tá olha aí e é esse leg vai e ela vai cair mais pra calma mas deu certo A intenção era tampar essa porta aqui Deu certo O moleque tá horrível, mano Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje Se gostou, deixa seu like Compartilha aí com o seu clã, com seus amigos Comenta aí o que achou Valeu, tamo junto É nóis, fui! Tchau